Desde que a gente nasce, nós somos treinados e preparados para termos autoconfiança. Quando a gente começa a engatinhar, o pai ajuda. Quando a gente começa a andar, cai, o pai fala, levanta. Então nós somos ensinados a sermos autossuficientes, buscar em nós a força. Isso não tem problema nenhum, mas nós devemos ser dependentes da mão e do agir de Deus. O problema é que você se capacita, se prepara, treina, etc. E você se acha tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que você deixa Deus de fora ou você se acha até o próprio Deus. Ou seja, eu consigo tudo, eu faço e eu resolvo. Aí eu deixo um conselho para você no dia de hoje, de provérbios capítulo 3, verso 5. O que diz o seguinte, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Ou seja, você é capaz, você é preparado, você sabe dos desafios, mas não confie totalmente no seu coração. Ou seja, busque o Senhor, lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho. Muitas vezes pelas quais você tem quebrado a cara, tem batido na parede, é porque você coloca Deus de fora e tenta agir com as suas próprias forças. Então, busque o direcionamento de Deus e a sabedoria que vem do alto. Deixa de ser temoso, querido. Que Deus abençoe.